Então vamos falar do Vibrato da Suspiro, perfume extremamente hypado, vem sendo cotado juntamente com o Imagination de Louis Vuitton, eu já fiz resenha dele aqui, os dois na verdade, vem sendo cotado aí, mundo afora, como os melhores cítricos do mundo. E eu como um grande fã dos frescos, eu adoro assim os... Então ele é? Pera aí, pegou mal isso aqui, eu gosto dos perfumes frescos, amo muito de paixão, de todas as vibes, aquático, aromático, mas principalmente os cítricos. Então quando eu senti o Vibrato, eu esperando aquela ansiedade, aquela hype, quando eu borrifei e senti o cheiro dele, eu falei, mano, se esse aqui for o melhor perfume cítrico do mundo, então eu sou o Batman, velho. Não, esse aqui não é o melhor não, que isso e tal. Enfim, confesso que deu uma broxada na hora e isso é muito comum quando é primeiras impressões. É dificilmente eu sinto uma coisa extraordinária assim. E aí, beleza, deixei o perfume lá de lado. Foram passando algumas semanas, até mesmo meses, e aí eu peguei o perfume pra usar e... Meu, achei legal. Achei legal porque... São Paulo, né, por exemplo, tô aqui em São Paulo e é uns dias loucos assim. Você sai, tá, maior calor, aí depois faz maior frio, aí depois chove, aí depois sol de novo. Então, tem muitas variáveis no mesmo dia e eu peguei um certo clima menos, tá, tava meio quente e tal. Aí eu peguei um clima menos e o perfume assim se saiu fantástico, saiu maravilhoso. E aí eu gostei, comecei a achar interessante o perfume. Então, pra começar, ele vem sido definido, tá, como um perfume cítrico, atalcado, especiado quente, enfim. Mas o que acontece é que, por exemplo, eu estava aqui com o meu cunhado, aí eu falei pra ele cheirar o perfume. Falei, sente o perfume aí, o que você acha? Até perguntei pra minha esposa também. E, a princípio, o que eu esperava escutar logo de cara era que era um perfume cítrico. Era o que eu queria escutar, primeiro ponto. Mas o que eles nunca falaram foi isso. Então, eu comecei a entender uma coisa. Eu não pegava uma vibe muito cítrica aqui e me incomodava, porque eu sempre tive uma expectativa de perfumes cítricos. A começar primeiro pelo Azarro Chrome, que foi o primeiro perfume importado que eu coloquei no nariz. Eu sou apaixonado por esse perfume. Perfume que ele é bem cítrico mesmo, bem cortante, bem revigorante. Assim também como o Light Blue, de Dolce Cabana, ou Intense, também um perfume super afiado. Esse já até mesmo mais amargo, indo pra uma vibe um pouco aquática, com bastante calone. Aí depois nós temos aqui o Terre d'Hermes Eau Très Fresh. Que é um perfume extremamente, 100% cítrico, de verdade, de verdade. Definitivamente um cítrico bem fresco, bem cortante, com uma laranja bem evidente aqui. Essas eram as minhas expectativas de perfumes cítricos. Só que, ao passar do tempo, eu consumindo resenhas e tal, escutei que um perfume entrando assim pro nicho, como o Cedra Boise, era um perfume cítrico. Aí eu fiquei louco por esse perfume. E hoje eu gosto muito desse perfume, mas confesso que a primeira vez que eu senti o cheiro dele, eu fiquei decepcionado, porque a minha expectativa e o que eu esperava do perfume, foi por água abaixo, porque eu não peguei praticamente nada de cítrico aqui. Mas hoje eu percebo toques cítricos com alguns toques de frescor, mas nada mais que isso, porque o corpo do perfume é denso, o perfume é pesado. Então eu tive que ir assimilando um pouco mais. E aí eu comparar aqui também outro. Como o Alure Homesport, a versão tradicional do Homesport. Agora tem o Alure Homesport Superleggera, que é um lançamento. Eu já fiz até resenha aqui no canal também. Esperando uma vibe cítrica e tal. Aí também não pegava, apesar de ter algo acontecendo aqui também, alguma citricidade, não sei nem se existe essa palavra. Ele me apareceu um perfume muito mais de baunilha do que cítrico. Mas esse aqui também é um esculacho, né? Esse perfume é maravilhoso. Eu sou suspeito em falar, já foi meu top 1. E por último aqui, falar aqui do Dior Homesport, na versão de 2017. Que ele tem também, até mais do que o Cedra Boise e o Alure Homesport, algo cítrico acontecendo aqui. Mas é um limão com muitos toques ambarados, muito encorpado. E muito doce também, pro meu gosto. Então pra mim, esses perfumes, eles não tinham muito uma pegada cítrica. E aí vai passando o tempo, a gente vai pesquisando. E eu entendi, percebi, quero compartilhar aqui com vocês. Três coisas importantes aqui nessa resenha hoje. E aí eu vou usar como palavra-chave. Então eu vou colocar cítricos, toranja e dulçor. A começar aqui então pelos cítricos. Nós teremos cítrico fresco, cítrico amargo, cítrico suculento barra doce, cítrico verde, cítrico aquático, cítrico aromático, cítrico amadeirado, cítrico especiado fresco. Enfim, é uma infinidade de possibilidades de cítricos. Tanto é que eu vou compartilhar aqui algo também rapidinho. Essa resenha aqui vai demorar, tá? Mas já chega aí, já se fortalecendo, dando 15 borrifadas nesse like aí, já compartilhando. Me ajuda aí, me ajuda aí que eu vou ajudar você aqui nessa resenha. E aí eu sentindo todos os perfumes, compartilhar algo aqui com vocês, da Kwid. Já senti várias vezes, mas eu estava sentindo antes de ontem. É, hoje é terça? Isso, foi domingo. Todos assim, fiquei mó tempão. Todos assim, né? É claro que não são todos, mas são vários. E eu fico assim, maravilhado como que é uma casa que gosta de trabalhar com cítricos, com frescos e a maneira como faz isso. Tem hora que eu peguei ali, analisando com muita calma, assim, muito crítico mesmo, um perfume, um deles, tinha um floral branco amargo. Aí eu, assim, mas sempre tranquilo, tá? Quando eu digo amargo, não é muito amargo. Quando eu digo doce, não é muito doce na Kwid, tá bom? E aí eu peguei um floral branco amargo que, cara, aquilo me parecia alguma coisa cítrica. Mas eu não estava conseguindo entender. Aí eu analisando, analisando, eu falei, putz, isso daqui é um floral branco amargo, velho. Não é nada cítrico ou algo parecido com alguma fruta e tal. Mas olha que brilhante. Então, eles trabalham com uma forma mais adstringente. A maneira como é energizante. Caramba, como é que fala? Soletri, Guaraná! H, hein? Guaraná! Gua... Energizante. A maneira como eles fazem isso é do jeito que eu gosto. Para mim, isso é fenomenal, porque ele parte de um cítrico mais clássico, mais frescor, às vezes amargo. Um ou outro perfume um pouco mais suculento, que no caso seria o Virgin. Aí ele traz uma vibe mais assim, mas sempre muito equilibrada. Então, quando eu comecei a sentir cítricos com mais toques de açúcar, começou a me incomodar. Então, aí vai. Quando eu senti o suspiro, o vibrato... Caramba, vou falar suspiro. Quando eu senti o vibrato da suspiro, cara, foi isso que veio. Eu recebi, assim, uma pancada de toranja, muita toranja aqui no perfume. De fato, é o que brilha aqui no perfume. Com várias colheres de açúcar. Ele é um suco. Ele lembra um suco. É um perfume que ele é um cítrico suculento barra doce. Ele trabalha com as partes da polpa. Esquece a casca, esquece o ácido, esquece as folhas. Esquece tudo isso e pensa só na polpa. Vou falar aqui mais para vocês lembrarem, tá? Porque a toranja, ela nada mais é que uma mistura de laranja com pomelo. Ele tem partes amargas, partes mais azedas, mais ozônicas. Só que aqui, o Provenzano, que é um perfumista casca grossa demais, ele explora o doçor da fruta. Mas com uma violência, assim, uma pancada muito forte. E apesar do frasco do perfume ser verde, eu pego um combo muito alaranjado. Para mim, a cor desse perfume é laranja com toques brancos e também toques verdes. Mas o laranja predomina aqui. A toranja, que no inglês é chamada de grapefruit, é uma fruta super tropical. Como falei, repito, com toques vibrantes, amargos, levemente doce. É da família da laranja, mas o que você... Se eu pudesse falar uma fruta que mais chega próximo dela em critério de cheiro, é a mexerica ou a tangerina. Imagina um suco de tangerina muito doce. É o que você vai pegar aqui como referencial mais próximo do que nós temos da natureza aí. E esse perfume, ele tem toques atalcados, que misturado com essa toranja, torna ele bem energizante. É enfervescente, com algumas nuances verdes, herbais acontecendo aqui. O atalcado pode ter certeza que mais de 90% das pessoas não vão pegar isso aqui. Esquece, vai passar batido essa vibe atalcada dele. Ninguém vai pegar. E ele é um perfume super linear. Ele não muda praticamente do começo ao fim. Ele é o mesmo perfume. E não vou depreciar isso, muito pelo contrário. Porque a toranja, ela geralmente é usada nas notas de saída. E ela é muito volátil. Então, esse aspecto de tangerina, esse aspecto laranja da toranja, vai embora rápido na maioria dos perfumes. Mas aqui foi feito como um toque de mestre, porque ele conseguiu estender o cheiro dessa toranja até o final da vida do perfume. Provavelmente, ele não usou apenas o óleo natural da toranja, mas ele também fez acordes que simulam a toranja para que ela perdure até o resto do perfume. E isso é algo que nós temos que bater palmas para o Provenzano, porque além dele conseguir fazer isso, ele fez com um punch, porque esse perfume é uma pancada, velho. É uma pancada. Borrifei um pouco antes aqui, ó. Eu estou testando muito esse perfume, mas eu borrifei um pouco antes de começar esse vídeo. Aí eu fui fazer outras coisas. E parece que eu acabei de borrifar agora, porque ele é muito opulento. Ele é uma pancada. Tem um bom desempenho. Projeta tranquilamente por umas duas horas. Pena que, assim, eu não estou com frasco aqui, mas o borrifador é ruim, né? E aí ele dispensa um jato muito direcional. Ele não abre tanto. Mas você vai conseguir tranquilamente com umas oito borrifadas, uma paulada de duas horas de projeção tranquilamente, com sete, oito horas de fixação, mas podendo se estender até mais. Nisso aqui o perfume brilha, mas também dado a esse corpo mais ambarado do perfume, mais aveludado, mais quente, com bastante dulçor. Você tem que gostar de perfume doce pra gostar do vibrato. Não vai pensando que ele tem toques de frescor, assim, pra um dia muito quente. Por exemplo, hoje tá quente pra caramba. Não dá pra usar esse perfume hoje. Para, não dá. A não ser que fosse num lugar climatizado ou uma baladinha, alguma coisinha assim. Pô, aí vai. Aí show de bola. E ele tem essa versatilidade, porque ainda que eu sinta esse perfume muito doce, esse lado da toranja tentando equilibrar me traz também uma ilusão de ótica e uma sensação olfativa que dá pra qualquer momento. Então, assim, eu não usaria mais, mas parece que dá. Provavelmente pra você pode ser que sim. Vai saber. Ele vem pra ser um perfume assinatura, mas podendo se estender pra um happy hour, pra um rolezinho. Você já tá trabalhando, sei lá, você já vai pro jet, já vai pro pico com perfume. Ainda mais se você levar um splitzinho desse aqui. Tome. Desce o dedo também, reaplicando, você vai ter muito mais performance. Ele lembra qual? Ele vai na vibe do Guerlain L'Homme Ideal Cologne, Taigard da Bulgari, Aqua de Dora, de Panadora, mas o Aqua de Dora tem mais qualidade, viu? Tem mais nuances. Até quero comparar os dois, fazer um duelo aí, uma batalha. E quem gosta, por exemplo, do Turati Blue, de Afinan, vai amar esse perfume. Mas assim, esse perfume dá um esculacho no Turati Blue, tá? Esquece, aí você esquece. Quem gosta desse perfume de Afinan, vai amar o Vibrato Suspiro. Agora vamos para o caderninho da verdade. Esse perfume tem qualidade? Tem. É muito simples? É. Mas também é muito agradável. Tem um bom desempenho? Puts, aí não tem nem o que falar, mas o desempenho dele é brutal. E também uma outra verdade é que ele pode ser muito facilmente o primeiro perfume de nicho da sua coleção. Você pode facilmente, se gostar da vibe desses perfumes que eu falei, dá até mesmo um blind no Vibrato Suspiro. Mas por outro lado também, não é nada demais. Nesse sentido, ele torna-se até mesmo hiper simples. Uma outra verdade é que para algumas pessoas ele pode ser doce demais. O meu cunhado, ele saiu com dor de cabeça, ele não tolerou, ele odiou. Então, repito, você precisa gostar de açúcar no perfume. Porque ele pode ser até mesmo enjoativo. Mas eu compraria? Sim, eu compraria esse perfume. Teria esse perfume facilmente. Visto que a sensação de usar é uma vibe tropical. Ele traz aquele clima mais solar, mais praiano, mais festa. Mas ele também é super elegante. Então, ele tem essa versatilidade pra você usar em ocasiões muitíssimo importantes. E é o que eu falei, podendo estender até mesmo pra um happy hour, um encontradores, um casamento, em qualquer horário. Qualquer horário, casamento, de manhã, de 5 horas da manhã, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, solzão maçarico. Claro, talvez não seria a minha opção. Mas dá facilmente pra fazer isso. Sem mais pessoas, essa aqui é a resenha do vibrato da Suspiro. Ah, só pra não esquecer, o perfume é doce, tá? Energijante. Caramba, como é que fala? Nois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí